E agora você confere o segundo bloco da cobertura da festa de entrega do Next Towers aqui em João Pessoa. Veja! E agora você confere o segundo bloco da cobertura da festa de entrega do Next Towers. Dessa sua primeira impressão, né? Chegando aqui nesse grande empreendimento que está sendo entregue hoje, com essa festa maravilhosa. Esse empreendimento, ele quando foi lançado, teve uma característica excelente. E ele vinha ao encontro das novas tecnologias. Particularmente eu visitei esse empreendimento mês passado para fazer uma matéria sobre sistema de automação, que é um sistema inclusive inclusivo. Se você tiver uma pessoa portadora de deficiência dentro de sua casa, a campainha é adaptada à necessidade dela. E a própria posição, a ventilação, todo esse projeto foi muito bem pensado. E casa com a necessidade dos tempos atuais, porque os apartamentos não são de dimensões muito grandes, mas sim compatíveis com uma família moderna. O publicitário Lucas Salles soube agora que desde o início, desde 2012, você que criou a marca Next Towers, criou o nome, né? E hoje fazendo também a campanha de entrega, né? Fez o lançamento, hoje a entrega. Isso é muito bom, porque mostra realmente a credibilidade da nova ideia da sua empresa, né? Junto com a Fibra, né? Tantos anos. Agradecer ao presidente da Fibra, ao Felipe, que é visionário. Ele tem um feeling, é sempre vanguarda, sempre consegue construir projetos ousados, arrojados. Agradecer a toda a equipe da Fibra, toda a família Fibra, construtora. É um grande empreendimento, é uma festa para João Pessoa, para a cidade, é uma referência para o Nordeste. É muito bom para todo o mercado imobiliário. Então, muito grato à nova ideia em fazer parte desse sonho que virou realidade. E ficou um lugar magnífico, o acabamento, os detalhes. O Next Towers realmente é perfeito. Espero que Deus continue abençoando a Fibra nos seus projetos. E abençoe também as famílias que aqui morarão. Que haja paz, harmonia, que sejam felizes aqui no Next Towers. E aqui comigo o arquiteto Acalino Tomé, responsável pela assinatura aqui de todas as áreas comuns, na decoração. Nós estamos aqui em um dos halls do Next Towers, que está belíssimo. Kaline, me diz como é a sensação de poder ver hoje, concretizado, depois de alguns anos, um projeto como esse, tão ousado que é o Next Towers. Na verdade, primeiramente, eu agradeço a você, porque foi você que proporcionou tudo isso para mim. É isso que eu tenho a falar. É dever cumprido, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nossa, é um alívio grande, hein? Um alívio imenso. E gratidão. Porque gratidão foram muitos anos a gente dedicado aqui em todos os ambientes. E eu espero que todos os proprietários e todos os condôminos de uma pessoa, paraíba, elas gostem, sim, do empreendimento, que é uma magnitude muito grande. Tá, e vocês estão vendo aí as áreas, né? Nós estamos mostrando para vocês aí algumas das áreas decoradas para o Kaline. E eu já soube, inclusive, que tem outros projetos da Fibra que você também... Aliás, todos os projetos da Fibra você está sempre à frente assinando a parte de anteriores, não é verdade? É, a Fibra e o escritório da Kaline Tomé firmamos uma parceria e eu espero que seja eterna. Então, vem muita novidade por aí, sim. É porque está dando certo, né? Para ser eterna é porque está dando certo e não se mexe com o que está dando certo, né, Kaline? Com certeza. É uma grande satisfação trabalhar com o Filipe, o Diogo, o Carlos Aguiar e o Rodrigo. E eu espero que assim permaneça. É isso aí. A gente vem trabalhando há três anos nesse projeto. Foi todo desenhado de raiz, pensando nesse empreendimento aqui, no público-alvo, em todas as características dos moradores que vão morar aqui. E é uma grande satisfação, muito trabalho, muito sol que a gente vem desenvolvendo aí para chegar nesse momento e atender todas as necessidades, tanto da construtora que tinha os requisitos, como do cliente final que vai usufruir diariamente do nosso projeto. E a festa de entrega do Next. Estão eles bombando. E os elogios são muitos para o paisagismo, adivinha de quem? Dela, a Patrícia Lago, que mais uma vez assina um projeto maravilhoso. Patrícia, muito bom chegar aqui e ver esse verde todo, esse empreendimento tão bonito. Pois é, é uma alegria, né? Uma alegria para mim e para todo mundo que participou desse belo projeto, né? É um diferencial na cidade, que há tanto tempo a gente veio trabalhando e vê o resultado e não tem nada melhor. Nossa, água, muita água, muitas palmeiras, né? Qual, assim, o tema, a inspiração desse projeto? Bom, a Next, a fibra, né? Ela foi pioneira na automação, né? Saiu na vanguarda aí. E o paisagismo tinha que criar esse traçado, né? O prédio, assim, tecnológico, né? E a gente criou um traçado, mesmo que é de línio, mas com tropicalidade. Utilizamos plantas que trouxessem aconchegos e criamos espaços dentro dessa arquitetura paisagística, onde as pessoas podem sustituir o belo, né? Do belo do bem-estar. Nossa, tá tudo lindo. Os empalhadores, com certeza, vão ser muito felizes aqui, poder respirar, né? Tanto verde, né? Tanta... e poder ver tanta coisa bonita como você idealizou aqui nesse projeto. É muito prazeroso você ver que seu projeto foi realizado com esmero e com fidelidade. Muita água, muita boa energia, muita área verde, né? Como o Ricardo tá falando. E é uma honra, um prazer, uma satisfação e uma alegria imensa ver tudo isso ter sido construído com tanto carinho e pra um público que vai sofrer disso aqui. E no próximo bloco, além do Next Tower, tem Woman em Campina Grande. É logo após o intervalo, não saia daí. E no próximo bloco, não saia daí.